Um rapaz comandado de prisão em aberto foi detido no Jardim Gapó pela Polícia Militar. Em patrulhamento pelo Jardim Gapó, a equipe da Polícia Militar abordou o Lucas Francisco Pereira, de 22 anos, na barragem do lago. O jovem fazia uso de drogas no local e ameaçou tentar fugir antes de ser abordado, mas desistiu logo em seguida. Os militares consultaram o nome do abordado no sistema policial, onde foi constatado o mandado de prisão vigente por roubo contra ele. Diante dos fatos, Lucas foi encaminhado até a central de flagrantes, para serem tomados as medidas cabíveis. Não quer falar? Não quer se explicar? Estava na barragem do Icapó ali, foi abordado, seu nome, seu RG, mandado de prisão contra você. Não quer se explicar? Não quer falar?